Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento dos novos cartões do Banco Pan. É, saiu os novos cartões aí do Banco Pan, inclusive alguns sem anuidade. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Pan lançou agora os seus novos cartões, agora também com tecnologia contactless. Os novos cartões tem a variante básico internacional, gold e plátino. Os cartões são da bandeira Visa e também bandeira Mastercard. O cartão tem também sem anuidade, anuidade zero. Tem aquele também que você pode comprar X valor por mês e ficar livre da anuidade. Tem também por volume de gastos, você também fica isento até o nível plátino. Você pode não pagar nada em nenhum cartão seguindo as regras e políticas do cartão Pan que eu vou mostrar para vocês agora os novos cartões Pan. Eu tenho os antigos cartões, este gold, tenho também o internacional e agora o plátino. Estes já eram modelos novos, agora lançaram outros cartões mais modernos e eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Gente, vamos começar então com os cartões novos, que são estes que eu estou mostrando na tela do vídeo. O internacional, o gold e o plátino. Vamos começar então sobre as anuidades destes cartões internacional, gold e plátino. Depois eu mostro para vocês os que não tem anuidade sem precisar fazer compras. No cartão internacional, se você gastar aí de R$450 a R$899,00, 25% de desconto no internacional. De R$900 a R$1.349,00, você ganha 50% de desconto na anuidade. R$1.350 a R$1.799,00, 75% de isenção na anuidade. E acima de R$1.800,00, você ganha 100% de isenção na anuidade. Na variante gold, R$750 a R$1.499,00, você tem 25% de isenção, de R$1.500 a R$2.249,00, 50%, R$2.250 a R$2.299,00, 75%, e acima de R$3.000,00, da anuidade 100%. Na variante platinum, R$1.250 a R$2.499,00, 25%, R$2.500 a R$3.749,00, 50% de desconto na anuidade. R$3.750 a R$4.999,00, 75% de isenção na anuidade. E acima de R$5.000,00, você fica livre 100% da anuidade. O cartão PAN, zero anuidade Mastercard, então ele chama cartão PAN, zero anuidade Mastercard, tá? Anuidade zero para você e para o seu adicional, tá ok? Salário mínimo vigente, anuidade zero para você e para o seu adicional, fatura por e-mail, alerta PAN, parcelamento da fatura, aí tem seguros, tá ok? E benefícios da bandeira Mastercard. E caso você queira o cartão com anuidade zero Visa, tem também com os mesmos benefícios que eu falei, renda mínima, salário mínimo vigente, anuidade zero para você e para o seu adicional, benefícios do clube de ofertas, internet bem que é aplicativo PAN, PAN alerta, parcelamento da fatura, seguros, e benefícios da bandeira, no caso aqui, da Visa. Então esses dois cartões é zero anuidade para sempre, tá ok? O Internacional pontua 1.2 a cada dólar gasto no programa PAN+. O Gold pontua 1.4 no programa PAN+. Lembrando que 1.2 para o Internacional é uma boa pontuação, tá? 1.4 no Gold também é uma boa pontuação. Tanto no Visa quanto no Mastercard a pontuação é idêntica, tá? E no Platinum a cada dólar gasto você ganha 1.8 pontos no programa PAN+, Visa e também no Mastercard, tá certo? Anuidade do PAN Mastercard Internacional, 12 parcelas de R$20,00. O adicional, 12 parcelas de R$10,00, tá ok? O Gold, a renda mínima R$2,500, anuidade 12 parcelas R$29,16, anuidade adicional 12 parcelas de R$14,00, R$58,00. Visa e Mastercard. No Platinum, a renda mínima R$5.000, anuidade 12 parcelas de R$41,00, R$66,00. O adicional, 12 parcelas de R$20,83, lembrando que você pode também ficar livre desta anuidade. Tem também o PAN Bônus Celular Mastercard Internacional. Renda mínima e salário mínima vigente, anuidade 12 parcelas de R$15,00 e valor do bônus R$18,00. Anuidade adicional 12 de R$7,50 e valor do bônus R$9,00. Ao pagar a anuidade do cartão, o valor pago é convertido em bônus celular ou recompensas digitais. Você também poderá optar por ficar com o bônus celular para o próprio número ou presentear um amigo. Operadoras Participante Vivo, Claro, Oi e Ti. Caso você não consiga comprar o valor estimado, que pode chegar até R$5.000,00 por mês, para ficar isento da anuidade, não é para você esse tipo de cartões. Por exemplo, com o cartão R$5.000,00 no Santander Select, você fica livre da anuidade do Visa Infinity ou do Mastercard Black, caso você tenha. Eu usufruo desses benefícios no Select. Então, por exemplo, se eu tivesse que escolher um plátio que pontua 1.7 e o Mastercard Black pontua 2 pontos ou 2.2 a cada dólar gasto, logicamente que eu ficaria com o Mastercard Black ou com o Visa Infinity tendo uma isenção de anuidade, gastando R$5.000,00. Agora, se você tem aí interesse em ter um cartão que não cobre anuidade nenhuma, eles têm também o cartão Visa e o Mastercard, que você pode ficar livre da anuidade sem necessidade de fazer compras por mês. Então, é um bom cartão para quem está buscando anuidade zero. Então, está aí para vocês os novos cartões do Banco Pan e os benefícios também que eu falei para vocês desses cartões. Você faria, Leandro, os cartões do Banco Pan? Aqui no canal, as reclamações maiores são da redução de limite que o Banco Pan vem praticando nos cartões. Eu mesmo já falei para vocês, no meu caso, quando eu fiz esse cartão e esse cartão, a anuidade foi reduzida e muito. Você imagina você ter R$4.000,00 de limite e ser reduzido para R$300,00. E aconteceu isso aí em uma grande maioria de pessoas na época que eu fiz o vídeo. Hoje, deve estar mais tranquilo, acredito eu. São poucos casos que eu recebo hoje. Continua, mas não da forma que estava no passado. Então, se você tem aí o cartão e quiser fazer um comentário embaixo do vídeo, fique à vontade para falar para a gente como estão os seus cartões do Banco Pan. Tá bom? Pessoal, vamos para os abraços então? Abraço de hoje para o meu amigo Odair Souza, um grande abraço. Felipe Alves, um grande abraço. Danilo Santos, um grande abraço. Luciano Vaz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí E aí Obrigado.